A loja de um dos investigados localizada na Vila Canaã, em Goiânia, era recheada de peças de carros roubados. O desmanche de caminhonete era feito ali mesmo e o tipo de adulteração usado pelo grupo era mais evoluído que os demais. Era comum a utilização da carroceria, que é da lataria de um veículo roubado, em um veículo sinistrado adquirido em leilão. Posteriormente era feita a troca, a transposição das etiquetas e de todos os sinais de identificação desses veículos. Essa técnica, só para vocês entenderem, era tão sofisticada que dificilmente era detectada numa vistoria realizada pelo DETRAN ou por uma empresa credenciada junto ao órgão de trânsito. Uma fazenda em Palmeiras, de Goiás, está entre os bens que foram sequestrados. Ela pertence aos Irmãos Bola, donos de uma grande loja de peças da Vila Canaã. A investigação durou um ano e meio e resultou em um sequestro de bens de cerca de 50 milhões de reais. A organização criminosa era composta por dois grupos que agiam há mais de 20 anos. Para se ter uma noção, a polícia disse que em um dos lugares em que foi cumprido um mandado de busca e apreensão, foram encontradas várias peças de carros que foram roubados em 2005. Os presos eram tidos como intocáveis na região da Vila Canaã. Os Irmãos Bola e os donos da Maranata Veículos eram como empresários. Mas, na verdade, além de fomentar o crime de roubo de veículos, eles também financiavam o tráfico de drogas. Ao longo da investigação, nós verificamos que eles, através do Paulo Eurípides, que é o amarelo, que inclusive foi assassinado em frente ao seu estabelecimento, repassavam veículos para traficantes. No dia 10 de abril, a polícia mostrou os resultados da primeira fase da Operação Sétimo Selo. Nela foram apreendidos 30 carros de luxo avaliados em mais de 5 milhões de reais. Nove imóveis foram sequestrados. Agora, na segunda fase, 51 imóveis estão em poder da Justiça. Dezessete pessoas foram presas e 25 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Entre os investigados, apenas um criminoso está foragido. É um dos donos da Maranata Veículos, Hulenberg Nunes de Lima. Esses indivíduos, eles viviam como se fossem empresários, como empresários de bem. Viviam em condomínios de luxo e eles se valiam de todo esse aparato empresarial para dar legitimidade a todas as suas ações criminosas. Então, fica aí um franco recado também ao meio criminoso, que a polícia, a nova tônica, é asfixia financeira. Com a lavagem de capitais, com esse tipo de investigação, a gente pode dar um duro golpe em todo o crime organizado.